Boa noite, senhores deputados. Ouvindo aqui, atentamente, os deputados de oposição, deputados de esquerda, falando sobre dados, sobre estatísticas contra o desarmamento, eu me pergunto de onde que eles tiram esses números, de onde tiram essas estatísticas. Parece que tiram da privada. Parece até o Lula, quando, em 2004, disse que foi a Paris e disse que no Brasil havia 35 milhões de crianças nas ruas. Na verdade, ouvi até um deputado falando aqui, um deputado PT, uma estatística correta, em que hoje nós temos 60 mil homicídios no Brasil. 60 mil homicídios no Brasil, graças a essa política desarmamentista, graças a essa política de desencarceramento que eles promoveram. O Brasil, antes do estatuto desarmamento, tinha uma taxa de homicídios muito menor nos anos posteriores após sua implantação do estatuto desarmamento no Brasil. E mais, já que eles gostam tanto de estatísticas, 64% da população se manifestou contrariamente à proibição de comercialização de armas de fogo em 2005. E um governo que não respeitou a soberania popular, que era o governo Lula, e endossou o projeto que desarmou a população, que é um projeto que, inclusive, foi copiado por Maduro na Venezuela. Mas eles falam tanto que existem 70% da população que é contra o armamento da população civil. Eu não sei de onde tiram essas pesquisas, mas existe uma pesquisa que demonstra, sim, que 92% da população é a favor da redução da maioridade penal. Gostaria de saber se pesquisas como essa, para eles, são válidas. Essa legislação, o projeto 3723, ainda não é o ideal. Porque, para mim, tinha que ser revogado o estatuto desarmamento. Mas é um projeto que vem corrigir muitas injustiças. Corrigir injustiças com os CACs, que hoje, para se locomover, para se deslocar, tem que ter o seu armamento desmuniciado, favorecendo os criminosos, os quais eles defendem, para roubar seu armamento. Favorece os agentes de segurança, estendendo isso para outras categorias, como agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Legenda Adriana Zanotto